Fala galera do pedal Hoje é o batismo Do meu grande amigo Abel A gente se conhece Desde a época dos 10 anos Além de amigo Ele é meu cocunhado Fala pra ninguém não Mas nós dois Casamos com as duas meninas mais bonitas Deixamos os caras tudo chupando dedo O cara ficou chupando dedo Era as mais visadas Nada disso Tira o olho pra lá Pois é gente Hoje nós estamos aqui no XCO de Carapina E o Abel Ele está com a mochila ali nas costas Trouxe o drone Pra gente fazer umas imagens aéreas Só que nessa região aqui Próximo do aeroporto Não conseguiu voar Então nós vamos lá Para as mesas Para o Walheight Pra ver se a gente consegue Então vamos que vamos Vamos lá galera Vamos lá Vamos ver Você sai da zona do aeroporto Isso aí Então valeu Aqui é Pode entrar aí Aí ó Deixa sempre uma coroa menor Mais pesada ou mais leve? Mais leve Aí você Aí você controla só a parte direita Aí Rapaz O cara faz isso aqui correndo É Aqui é tudo curvinha fechada Bem fechadinha Tá vendo? O cara faz isso aqui correndo Vai ser ali ó Ei Não não Eu vou no seu ritmo aí Não não Eu vou no seu ritmo aí Eu vou aqui só disparando velho Nós não vamos tomar tomba aqui não 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 vai não Deus nos livre disso Então olha É a primeira vez do meu amigo aqui no XCO Tô te filmando né Tô te filmando Olha essa curvinha fechada aí ó Com raiz Mas essa aqui é subindo Aí tá tranquilo O ruim é descendo Aqui a gente tá descendo É ruim subindo Aí esquerda 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 É pra lá Não Aí é o hard né Aqui a gente já vai Sair aqui ó Pra tentar subir com o drone É Felizão aqui ó Alô Vai funcionando Aqui funciona Estamos fora da zona do aeroporto Fica a dica galera Quem tem drone Não pode voar próximo à área de aeroporto São 3 mil metros né São Mais ou menos É 2,6 mil Show hein Então vamos provar isso aqui Fazendo a imagem aérea Música Se inscreva no canal. E aí galera, por um lapso, esqueceu as duas baterias extras, né? Então agora a gente vai no All Ride pra poder fazer a visão de cima, fazer uma panorâmica Vamos lá, o mestre Álvaro ali de fundo Se não eu vou ter que vir aqui de novo pra fazer essa panorâmica, só pela minha falha de ter esquecido as minhas baterias Eu trouxe só uma Direto, direto Aqui à esquerda foi onde eu fui pra passar no All Ride Aqui foi onde eu trouxe de volta Aí Tá até um banquinho aqui Aí galera, que visão top aqui Mestre Álvaro ao fundo O All Ride aqui Eles trocaram a inclinação disso aqui Porque eu lembro, Abel Eu vindo aqui da outra vez Andando mais forte Parecia que eu ia sair por cima Deixaram mais inclinado E agora pra estar mais em pé Levantaram mais então ela lá É Infelizmente Acabou a bateria Não, não, Abel? E o danado do Abel esqueceu as outras baterias, né? Ah, mas tá bom Hoje já deu pra Pra ter um gostinho Oração é o quê? É, aqui é onde É tipo uma pracinha Então o pessoal vem pra Pra orar Bom que aqui tem muitas árvores Faz uma sombra Não, aqui a gente não O som tá rachado É Não, aqui a gente Tem um alívio, né? Diferente do que pedalar na cidade É Você só escuta o som da cigarra Né? Você pode ver que os meus vídeos aqui Geralmente eu não coloco música de fundo Sim Porque a música é isso aqui É o som da mata Aqui, tá vendo? Tem que mandar dar uma revisão Tá vendo a pracinha de oração? Ah, sim Pai do senhor Abel, usa o freio dianteiro também Qualquer coisa você põe o pé no chão Eu já vou descer aqui Esse caminho aqui também Mas é só esse trecho aqui Que é assim Desliga a câmera, Alex Faz parte Não, Alex Aqui, aqui você pode ir Pode ir, pode ir Vai embora Aqui, abel Aqui é off-road mesmo Pode descer aqui Aqui já Só é um pouco árido Mas Não tem Ali é que tem mais Esse outro Por causa daquela canaleta Não, mas é normal assim mesmo A canaleta Viu que lugarzinho gostoso Aí Você joga o corpo pra trás, tá? É Joga o corpo pra trás É O negócio aqui é bem off-road Vai você na frente Eu vou bem devagar Pode ir Não, aqui ó Ó, tá vendo Aí Chegamos Chegamos Rapaz Já virou um mountain bike Aí Aqui já é o final Ah, aqui é a trilha do trem Ai, danado Ô, tem um negócio com espinha ali É, aqui é assim Nossa, cara Tem tanta coisa aqui Que a gente só conhece Porque tá de bike É pra você Caraca, dá pra fazer uns filmar de massa Aqui nessa linha do trem Falei que não é pra fazer o trem agora Você vai fazer uma foto minha daí Eu tinha falado com a Bel Que ele tá igual o cavaleiro zodíaco Com aquele mochilão quadrado atrás Eu sou tartaruga ninja Ah, é E aí E aí E aí Isso aí ó, a Delfelizão lá atrás Por isso que a gente diz ó, pedalar é arte de viver É isso aí ó É, tá difícil mesmo Essas pedras tá soltas Viu? Muito show aqui E aqui a gente tá entrando novamente no circuito do XCO Ele vem aqui ó Pra depois continuar subindo Tá subindo mesmo Show Tá subindo na baixa Agora corta Pode deixar que a editora é gente boa Estamos retornando pra igreja agora galera Abel aqui tá fazendo a estreia Ou a reestreia dele né Tem quanto tempo que você não pedala Abel? Tô, tá Então como aqui é perto da casa dele Aqui deve dar uns dois quilômetros da sua casa Mais ou três né É Aí ele veio aqui fazer essa gentileza de filmar E tá aproveitando e retomando o gosto pelo pedal Não, é que a subida é bem intensa mesmo Você ia ter que fazer o... Respiração boca a boca é nada Eu ia avisar que você morreu Eu ia ter que fazer o resgate do soldado lá Eu ia levar nas costas Você me levaria nas suas costas, Leandro? Rapaz, eu ia falar só Infelizmente o cara não resistiu Aí, entra aqui à direita Eu ia pegar uma água aqui Eu ia chegar lá pra dar notícia com o André Se dependesse de carregar Não, mas Se a família, rapaz Era pra estar desligado a câmera, velho? Era Tem anos que eu não faço o pedal Bom Tem que começar em algum dia, né? Valeu, valeu Só pegar um ar de novo Você quer me filmar exausto, né? Pode filmar Rapaz Isso daí Isso daí é orgulho, rapaz Você tá cansado porque você saiu do sofá Isso E aí, Abel? O que você tem a dizer de hoje? Mas depois de uma hora Sentado aqui Tava ali, ó Deitado ali, ó Pegando fôlego Pra retornar pra casa Agora eu tô 30% melhor Mas valeu, gente Show de bola Eu porque tô fora de forma Tem muito tempo já Que eu não pedalo Alex sempre assistindo Pra me pedalar Aí o Mané aqui Cai na besteira de quê? Vim no XCO Mas hoje você tinha um motivo especial Foi a filmagem aérea Oi, ó Nós vamos ficar devendo Eu acho que só tem Dois takes de filmagem aérea Porque o animal aqui Esqueceu as outras Bateria reserva, tá? Ficar devendo Mas vou voltar aqui com o Alex Pra gente fazer umas imagens aéreas Bacanas aí pra galera Então é isso aí, galera Então aqueles que gostaram Dê um joinha Aqueles que não são inscritos Se inscreve em nosso canal Compartilhem Comentem aí E até a próxima, pessoal Valeu Valeu, galera Tchau, tchau